Esse é o Capso, e nós vamos falar das maravilhas que os juízes estão conseguindo agora que o Lula foi eleito. Olha só quem diria, hein? O Lula foi eleito, alguns dizem, com a ajuda do Judiciário, e agora o Judiciário está recebendo um prêmio. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Lorena, o Guilherme Te Ama, Fizueli Arrependimento Basta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, bicho. O Judiciário abriu as portas da bondade, abriu o trem da alegria do Judiciário. Primeiro, ano passado ainda já teve um aumento de 40% nos salários do Judiciário. Não é 10%, é 40% de aumento. E lembra, lá no Judiciário, como é tudo vinculado ao salário de ministro do STF, no que aumentou 40% esse salário do ministro, aumenta toda a estrutura. Não é só juízes que ganham mais, não. Escrivão, pessoal de cartório, todo mundo ganha mais nessa história aí, né? Afinal, o dinheiro já foi roubado de você mesmo, né? Tem que ir para algum lugar que vá para o bolso dos juízes. Olha que maravilha. Mas não é só isso, não. O pessoal não está contente só com isso, não. Olha só, um detalhe, né? 40% de aumento de salário numa hora que, para o resto do funcionalismo público, está se negociando, talvez chegar a 8% de aumento para o resto do funcionalismo, né? Enfim, então, uma bela vantagem aí. E agora os juízes vão ganhar também o pagamento de um benefício chamado adicional por tempo de serviço. Adicional por tempo de serviço dava um salário a cada 5 anos. Não, peraí. É, o salário turbinado em 5% a cada década, né? Então, uma conta que eles faziam para aumentar o salário do juiz. Só que isso tinha sido extinto. Há 17 anos atrás, houve uma lei que extinguiu esse negócio, não tinha mais. E beleza, ótimo. Realmente, é um benefício absurdo para uma ditadura. Um juiz já ganha muito bem no Brasil. Eu sei que o juiz trabalha muito e coisa e tal, tem muita dor de cabeça, né? Juízes criminais, principalmente, tem muita preocupação com revanche de quem eles sentenciam e coisa e tal. Olha o Moro aí, né? Sentenciou um ladrão lá, um presidiário, por corrupção. Agora está arriscado ser vítima da rebarba desse cara, né? Enfim, tem sempre muito risco quando você mexe, principalmente com quadrilhas organizadas, como é o caso do Sérgio Moro mexendo com a quadrilha do PT, né? Mas, de qualquer forma, não tem como negar que o salário de um juiz no Brasil é um privilégio. Juiz, início de carreira, já ganha na faixa de trinta e tantos, quarenta mil reais aqui no Brasil, o que é um salário que muita gente considera um ótimo salário aqui, né? Dá para viver bem no mínimo. E, detalhe, ainda tem um monte de auxílio em cima disso. Auxílio paletó, auxílio não sei o que lá, auxílio não sei mais o que. Tem um monte de auxílio em cima desse salário bruto dos juízes. Enfim, esse benefício especificamente, esse adicional por tempo de serviço, estava extinto há 17 anos. O ministro Luiz Felipe Salomão, de forma monocrática, ele sozinho decidiu, deu o chamengão lá, assinou e mandou pagar tudo, de forma retroativa, meu amigo. Retroativa. Todos os atrasados, tudo que deveria ter sido pago lá em 2006, 2007, 2009, não sei o que lá, tudo isso vai ser pago agora de forma retroativa, numa pancada só. Tem magistrados que vão receber dois milhões de reais, só, assim, limpinho na conta, caindo dois milhão de reais. Já pensou que beleza, meu amigo? É muito bom ser função público, né? Não, eu vou te falar um negócio, esse pessoal vive muito bem. O otário é você que resolveu trabalhar de verdade, né? Enfim. E tá aqui, ó. Isso vai custar, chega a ser dois bilhões pra cada magistrado, e o total disso vai custar um bilhão de reais para o governo, né? Mas aquele negócio, tá tranquilo. Vou aumentar imposto pra bancar esse negócio, né? Evidentemente, né? E não é só isso, não. O CNJ também autorizou o pagamento do auxílio creche pelos tribunais pra juízes em todo o Brasil. Então, alguns tribunais nos estados tinham criado esse auxílio creche, que é pra trabalhadores que têm filhos de até seis anos. Então, se você é um juiz e você ganha 40 mil por mês, mas, pô, pagar a creche é chato, né? Você tem um filho novo, então você tem que pagar a creche. Pô, muito caro isso. Aí eles vão lá e pagam a creche pra você, né? De novo, um privilégio absurdo esse tipo de coisa. Mais um dos tantos privilégios que esse pessoal tem, né? E isso também tava suspenso. O CNJ tinha proibido esse tipo de coisa, justamente por entender que é um privilégio sem nenhuma base legal. E agora, voltou com isso. Então, voltou com esse privilégio. Os juízes já têm direito agora... Não vale pra todos os juízes, tá? Vale para os tribunais que concederam essa gratificação aqui. Ou seja, é isso aí. Porque você sabe, né? Com 40 mil reais por mês, é difícil pagar crédito. Crédito é um negócio caro, bicho. Com 40 mil reais não dá pra pagar, não, pô. Enfim. E sem contar aquelas brincadeiras do pessoal lá do topo do topo, né? Porque o topo do topo, meu amigo, tem toda uma economia só deles, né? Eles têm um salário ali que, se você olhar o salário desse pessoal do STF, é também 40 e tantos mil reais, 50 mil reais. Mas se você viu que eles ganham, além disso, de verba de gabinete, não sei o que lá, não sei o que lá, meu amigo, eles ganham muito dinheiro, né? E agora também o STF que fez os aviões da FAB de Uber aéreo, né? Vocês lembram uma época que o Bolsonaro usava o avião da FAB? O pessoal criticava pra caramba porque ele estava usando o avião da FAB e coisa e tal. Agora o STF faz Uber aéreo. Vai pra tudo quanto é lugar usando os aviões da FAB. Olha que maravilhão. E fazem isso, sabe por quê, né? Porque eles não podem entrar num avião de verdade. Vão ser xingados pelos passageiros, né? Esse é o preço da impopularidade deles. Mas é aquele negócio. É o preço que está sendo bem pago, tá vendo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.